É o que esperamos isso Vai tomar no pé Isso aqui é verde I love you, Chris I'm a medicar, I'm a medicar de outra vez Vendo em Vargas, o meu futuro e seu paz Por que maneira de ser Antes de ver os cultos e escolhemos de aqui Cielo os olhos e eu estou pensando em ti E sou RPG Quando nos dão os demais E sou RPG E aqui chegamos ao Auditorio do Parque Ibirapuera Vamos ver o anuncio que RBD Já vem com a corbata exatamente Vamos ver o anuncio que RBD nos tem preparado para hoje Muita, muita, muita gente Esperando o anuncio de RBD Vamos ver o anuncio de RBD Meu Deus, Anny São umas 200 pessoas, os primeiros da fila aqui, os chicos A que hora vinieron? 7, 8 Sabem que a gente vai ver aqui dentro? Que vai acontecer? Esperamos que os conciertos Para noviembre Tudo bem? De onde? De aqui de São Paulo? Eu cheguei do litoral E já foram ver algum show de RBD? 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 De quem? De todos os 100 E agora vou tirar uma foto com Anaí Anaí em Live in Hollywood Si! Vem Anaí! Siga chegando gente Bom, aqui estamos nesse ponto e chegam os tempos do outro lado O lugar tem capacidade de 700 pessoas Vamos ver se todos conseguem entrar Agora Rodrigo vai sair em meu vídeo depois de falar com todos os seus fãs Oi, já está! Cinco minutos para que fale comigo Cinco minutos E aí, o que você achou? Então, isso que eu ia falar para você, o que achou? Cara, eu tirei um peso das minhas costas Eu acho que foi tanto tempo falando sobre isso E a galera já estava achando que eu estava louco real, né? Dá para ver que não era só loucura não Que existia uma galera mesmo falando Dá para ver que tipo, o pessoal seguiu apoiando E seguiu firme também, né? Porque toda essa volta de todos os fãs Fez com que eles ficam cada vez mais fortes É, olha toda essa pessoa que tem aqui É isso, a galera tipo, não desistiu Acreditando ou não acreditando no que eu estava falando O pessoal também tipo, começou a engajar E é sobre isso É por isso que a RBD voltou E vai ser tipo, cada vez mais lindo E eu fico muito feliz de ver todo mundo ali gritando Assim é Por algo que a gente esperou aí durante 18 anos, né? E agora é real Vem aí Al fim Vem aí Obrigado, né? Vem cá, você também, que você também está de shopping Arriba Dorinhos Vem, vem, vem Essa é a origem, né? É, claro que é Você vai para comigo, gato Você não lembra? Vem, vem 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 Empezamos a entrar aqui Vem De onde? De onde que são? Aqui de São Paulo mesmo De São Paulo E... Foram a RBD alguma vez? Sim Não Agora vai ser a primeira vez nessa turnê E... Sabem que a gente vai ver aqui dentro? O que vai acontecer? Estamos com expectativas, né? Tá E vocês de onde? São Paulo São Paulo Já foram a ver RBD? Sim Sim Quem é seu favorito? Anaí Anaí Bem 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 Aqui, Wayley e Lorena Quem é seu integrante preferido? Dulce Dulce Anaí E já foram a outro show de RBD antes? Sim Nunca? Ou primeiro então? Mereza Parabéns É, pelo menos, né? Mereza É assim É assim É É assim Como sucede É É Amor É a única agora Já temos como umas 600 pessoas aqui dentro É bastante grande o auditorio Estão cantando já Que está chegando, Jesus Que está chegando, Jesus Bueno, aí está Se me amarras, se me derrubar Não há nada que possa destruirte Me vas a mirar, te vais enamorar outra vez Todo dia que vai Para reconversar Para passar outra vez mais Que vai Para sonhar Teu rolo que vai Para passar outra vez mais 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 Que vai Que vai Que vai Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Estou ligado, sol por eles têm congonho! Toda distante! Estamos abgiando! Socorro, socorro, socorro! Porque o lado é o nosso povo! Brasil! 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 Brasil!! Brasil! 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 Estas são as caras depois do anúncio. Estou desesperada. Eu amei, claro, mas... Eu vou acampar, vou acampar, vou pegar minha barraquinha e vou estar acampando para que o que garante o meu preço. Obrigado do vídeo. Acabamos de sair do Auditório São Paulo, vimos o anúncio. Muito rápido. Qual é a data? Dia 17, não, dia 20. Ah, não me lembro mais. Dia 19, 17. 19 e 17 de novembro? Isso. E os ingressos saem agora, 25 de janeiro? 25 e 24 de janeiro. Assim que a parcelar, a juntar grana, tirar grana de onde não tem. Sim. E a conseguir os ingressos que vão ser... Como é que fala? Virar uma perra? Sim, convertirme, hacerme. Isso. E o que fazer uma perra? E para conseguir dinheiro. Durou... Quanto durou? 3 minutos? 3 minutos. 3 minutos o vídeo. Sem áudio. Por quê? Pero, bueno, é isso. Foi tudo por hoje. Comentem se a vocês gostam da radio, se vão ir a ver. Se vieram aqui e viram fora. E se inscrevam. Me deixem no canal. Deixem seu like também. Sim. Até o próximo. Até o tour de RBD. 2 minutos ou mil dicas. Todo divino é ganhar o perder ou ganhar. Você pode encontrar Olha aqui o sombrero de Anaí. Sim! Muito bom! Super! 100% do Via Colucci! É o Rebelde! 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 Aqui estamos esperando o show de Rebelde. Sim! Já está na fila. Díganle a meus amigos que vengan a Brasil. Vengan a Brasil. Tenemos hospedagem. Ela renta a DEPA e Espacio. Espacio. Seis pessoas. Um preço muito econômico. 7. Sim! Etiqueta me, por favor, em Instagram. Sim!